Lado ao lado Viva isso Hoje eu lembrei Sem gostei de tudo entre nós Vejo meu sol, meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei Sei que ando meio só Foi tudo que eu sonhei E nada existe ao meu redor Meu luz azul Agora eu sei Que não vivo sem o teu amor Meu luz azul Te coloquei nos meus sonhos Te carrego seja onde for Meu luz azul Você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Meu luz azul Aonde estás? São tantas lembranças Seu Ferrari Vem comigo assim Hoje eu lembrei Pensei e gostei De tudo entre nós És o meu sol, meu céu Que nada mais me faz sorrir E nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando meio só Foi tudo que eu sonhei Foi tudo que eu sonhei Foi tudo que eu sonhei E nada existe ao meu redor Meu anjo azul Agora eu sei Que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul Te coloquei nos meus sonhos Te carrego seja onde for Meu anjo azul Meu anjo azul Você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Meu anjo azul Aonde estás? Meu anjo azul Vem te procurar Preciso te dizer E sofri com tua ausência Tô sofrendo sem você Então volta, amor Não dá pra viver assim Sem ganhar os teus carinhos Pra sempre A distância te levou Te machucou demais Não dá pra viver assim Você é tudo que eu sonhei pra mim Nem me fazer feliz Não quero saber de ninguém Você tem o dom de me fazer sorrir Só você me faz feliz Você se foi Meu mundo escureceu Não consigo entender O que foi que aconteceu Eu só sei dizer Você é tudo que eu sonhei pra mim Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Não quero saber de ninguém Você tem o dom de me fazer sorrir Só você me faz feliz Volte logo, meu amor Eu não aguento mais Eu não aguento mais sofrer Sem você sofrer demais Preciso de você Volte logo, meu amor Sem você não aguento mais Volte, meu amor Devolvo, meu amor Devolvo a minha paz Devolvo a minha paz Não dá pra viver assim Você é tudo que eu sonhei pra mim Vem me fazer feliz Não quero saber de ninguém Você tem o dom de me fazer sorrir Só você me faz feliz 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 Vem no balanço Lado a lado Passa o dia sonhando Pensando em você Meu amor Não quero mais ficar nessa situação Você sabe que eu te amo E não posso ficar longe de ti Por favor Meu sentimento está nessa canção Israel Tu és o homem da minha vida É você que eu quero pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor Te peço, por favor, não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É porque eu te peço, por favor, não me machuque assim É porque eu te peço pra ser tua mulher É porque eu te peço pra ser tua mulher Vem no balanço Lado a lado Eu te peço, por favor, não me machuque assim É porque eu te peço, por favor, não me machuque assim É porque eu te peço, por favor, não me machuque assim Nem a distância, por favor, não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim Nem a distância vai tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti É porque eu te peço, por favor, não me machuque assim É porque eu te peço pra ser tua mulher É porque eu te peço pra ser tua mulher Lado a lado Lado a lado pra você Amando e alxando Mesmo com a brisa da praia tocando meu rosto Só quero ter você Só penso em você Invento manias, loucuras pra te conquistar Quando te encontrar Eu vou me declarar I love Eu quero te dizer no ouvido Te quero Quando penso em ti eu respiro A idade Mesmo estando perto eu sinto Bem melhor que te amar Será contar contigo I love Eu quero te dizer no ouvido Te quero Quando penso em ti eu respiro Saudade Mesmo estando perto eu sinto Bem melhor que te amar Será contar contigo Lado a lado com você Amando e alxando Mesmo com a brisa da praia tocando meu rosto Só quero ter você Só penso em você Invento manias, loucuras pra te conquistar Invento manias, loucuras pra te conquistar Quando te encontrar Eu vou me declarar I love I love Eu quero te dizer no ouvido Te quero Quando penso em ti eu respiro Saudade Mesmo estando perto eu sinto Bem melhor que te amar Será contar contigo I love Eu quero te dizer no ouvido Te quero Quando penso em ti eu respiro Saudade Mesmo estando perto eu sinto Bem melhor que te amar Será contar contigo I love Eu quero te dizer no ouvido Te quero Quando penso em ti eu respiro Saudade Mesmo estando perto eu sinto Bem melhor que te amar Será contar contigo É melhor que te amar Será contar contigo Eu e Crismeu Prado Alado Party Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Se encontrar Só quero falar Que o meu coração é teu Eu Sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta o grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer E se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer E se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Se eu me conquistar O seu amor Só posso te dizer Que dessa vez Vai ser Senhor Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer E se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Eu vou morrer Eu posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer E se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Lado a lado Lado a lado Eu não sei por que você é assim Não tem dó, nem pena Nem sequer olhar pra mim Todo aquele amor Você jogou No ar Durante muito tempo Você só quis me usar Eu me branquei Fiquei sozinha Num espaço sem você aqui Tentando te encontrar Mas foi inútil Eu te perdi Você nunca me amou Nem imaginou O tanto que eu gostava E gosto de você Mas um dia virá E que você vai voltar E o jogo pode estar ao meu favor Eu não sei por que você é assim Não tem dó, nem pena Nem sequer olhar pra mim Todo aquele amor Você jogou No ar Durante muito tempo Você só quis me usar Eu me branquei Fiquei sozinho No espaço sem você Aqui Tentando te encontrar Mas foi inútil Eu te perdi Você nunca me amou Nem imaginou O tanto que eu gostava E gosto de você Mas um dia virá Em que você vai voltar E o jogo pode estar ao meu favor Ah, você nunca me amou Nem imaginou O tanto que eu gostava Tanto que eu gostava E gosto de você Mas um dia virá Em que você vai voltar E o jogo pode estar ao meu favor Uma canção pra você botar Lado 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 Por teu amor Tenho sonhado E desejado Te tocar mais uma vez Por esse amor Tenho sofrido Há sempre uma lágrima rolando Toda vez Eu te encontro Com outro alguém Que não vai te dar amor Tanto como eu te dei Meu coração Sofre outra vez O arco desse amor A última palavra Quando me disse Que pra nós Não dava mais Nunca esquecerei O teu sorriso E a saudade Do teu beijo É que dói mais Menos fosse Eu desisti De lutar Por teu amor Mesmo sabendo Que Meu coração Sofre outra vez Por isso Eu te quero Tanto que nem sei O me explicar Por isso Eu te quero Porque sua dor É minha dor Por isso Eu te quero Tanto que nem sei O me explicar Por isso Eu te quero Porque sua dor É minha dor Volta pra mim Juntos e misturado Misturado Arrado Arrado Por teu amor Tenho sonhado E desejado Te tocar Mais uma vez Por esse amor Tenho sofrido Mas sempre é lágrima Rolando toda vez Eu te encontro Com outra alguém Que não vai te dar amor Tanto como eu te dei Meu coração Sofre Meu coração Sofre outra vez Por isso Por isso Eu te quero Tanto que nem sei O me explicar Por isso Eu te quero Porque sua dor É minha dor É sua dor É sua dor Volta pra mim Vem pra lá 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 Vem no balanço, lado a lado Conta assim o Ferrari Meu amor, se você voltar pra mim Eu não vou nunca mais agir assim Eu vou fazer tudo o que quiser, meu bem E te amar como nunca amei ninguém Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer Nunca passou por minha cabeça magoar você A gente às vezes nem percebe e erra sem saber O que é que custa pelo menos tentar me entender Primeiro passo é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, se não se lembra Tá tudo bem, mas ouço o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Tô pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo, porque mereço Passar por tudo que eu fiz errado Por que você me faz sofrer Por que ciúme faz chorar Por que você me faz sofrer Por que você me faz sofrer Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer Nunca passou por mim Nunca passou por minha cabeça magoar você A gente às vezes nem percebe e erra sem saber O que é que custa pelo menos tentar me entender Primeiro passo é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, se não se lembra Tá tudo bem, mas ouço o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo, porque mereço Pagar por tudo que eu fiz errado Por que você me faz sofrer Por que ciúme faz chorar Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar 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 mudar, corro atrás da esperança, sei que você não vai voltar, sobrevivo mesmo sem tentar, cheia de nossa garganta, penso em você ao nem pensar, pouco a pouco o coração vai perdendo a fé, perdendo a voz salva-me do vazio, salva-me da solidão, salva-me desse frio, vem depressa, vem me salvar salva-me do vazio, salva-me da escuridão, salva-me desse frio, não me deixe sozinho mais me proponho a continuar, porém o amor é a palavra, que deixa a gente duvidar sobrevivo mesmo sem tentar, cheia de nós na garganta, penso em você ao nem pensar Pouco a pouco o coração vai perdendo a fé, vai perdendo a voz salva-me do vazio, salva-me da solidão, salva-me desse frio, vem depressa, vem me salvar salva-me do vazio, salva-me da escuridão, salva-me desse frio, não me deixe sozinho mais salva-me do vazio, não me deixe sozinho mais salva-me do vazio, 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 salva-me do Não aperta o que eu estou Esse medo de perder Não te deixa me olhar Esquece o que passou E tudo vai mudar Agora posso ser seu anjo Seus desejos sem decor Pro bem e pro mal Você me tem e não vai se sentir Sou meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar A boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me deram Deixa eu te levar Lá da lábua, desmela Eu penso em te tocar De falar coisas comuns E poder te amar O amor mais incomum Não deixe o medo te impedir Chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir Não vai mais repetir Me deixe então estar contigo Teus desejos sem decor Do bem e pro mal Você me tem e não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Com a boca vai ter tanta sede De me tomar Te quiser Sempre que quiser E as estrelas me deram Deixa eu te levar Me deixa ser real E te ajudar a ser feliz Porque eu sou teu fogo Tudo que você quis Tudo que você quis Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Tua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me deram Deixa eu te levar Deixa eu te levar Sempre que quiser Sempre que quiser Um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Tua boca vai ter tanta sede De me tomar Tua boca vai Sempre que quiser E as estrelas me deram Deixa eu te levar O nome dele é Cris Mel O nome dele é Sr. Ferrari Lado Ao lado Pra sempre Eu e Cris Mel Lado a lado A noite vem chegando E a lembrança do teu beijo Atomentando o meu juízo Só quero te amar Já não aguento mais Amor chega pra cá Me dá carinho Me dá um beijo Você sabe o quanto eu te desejo Só quero te amar Bem me devolva a paz Amor Só quero te fazer Feliz Me dê Uma chance pra mostrar Sem ti Meu mundo fica tão vazio Estou aqui pra te amar Eu também nasci pra te amar Te fazer feliz Eu jamais vou te deixar Quero você só pra mim Eu também nasci pra te amar Te fazer feliz Eu jamais vou te deixar Quero você só pra mim Deixe-me Vem no balanço Lado A noite vem chegando E a lembrança do teu beijo Atomentando o meu juízo Só quero te amar Já não aguento mais Já não aguento mais Amor Chega pra cá Me dá carinho Me dá um beijo Você sabe o quanto eu te desejo Só quero te amar Bem me devolva a paz Amor Só quero te fazer Feliz Me dê Uma chance pra mostrar Sem ti Meu mundo fica tão vazio Estou aqui pra te amar Eu também nasci pra te amar Te fazer feliz Eu jamais vou te deixar Quero você só pra mim Eu também nasci pra te amar Te fazer feliz Eu jamais vou te deixar Quero você só pra mim Meu Ferrari Meu amor Lado a lado Eu tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Você é É puro como o ar E eu preciso pra respirar Minha vida Meu amor Eu tenho sorte Você chegou Por seu presente Que Deus me deu Te amo tanto Tinho meu Tenho sorte Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Quero o mundo ao lado teu Dividir Dividir os sonhos Dividir os sonhos Sorte de poder Sorte de amor Sorte de te conhecer Sorte de te conhecer Eu não quero te perder Com minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou mimar você Tudo que eu vejo lembra você O teu sorriso me faz viver Viver contigo é bom demais Que sorte eu tenho, meu rapaz Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus, Prismel Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a sua roupa Sorte de acordar ao lado teu Se um Ferrari Lado a lado Vem, meu amor, eu não me importo se falam de você Tampouco me importo se falam de mim O importante é que eu estou contigo Vem, meu amor, eu não me importo se falam de você Tampouco me importo se falam de mim O importante é que eu estou contigo Vem, meu amor, eu não me importo se falam de você Tampouco me importo se falam de você Tampouco me importo se falam de mim O importante é que eu estou contigo Vem me amar, amar, amar Amor, o importante é que eu estou contigo Vem, meu amor, o importante é que eu estou contigo Vem, meu amor, eu não me importo se falam de você Tampouco me importo se falam de você Amar, 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 amar Amor, o que eu quero mesmo é beijar sua boca Lado a lado Lado a lado O importante é que eu estou contigo Lado a lado Eu não vou saber me ver sem ti O mundo não me importo se falam de você Tampouco me importo se falam de você Tampouco me importo se falam de você Também não me importo se falam de você Tampouco 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 me importo se falam de você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o quê? Eu vou lutar Lutar pra quê? Se acabou Não acabou, não Acabou sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei, tem outro alguém Querendo atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o quê? Vou lutar Lutar pra quê? Se acabou Não acabou, não Acabou sim Não acabou, não Acabou Eu não vou saber Viver Sentir Sim Boris C10 O cara das bandas E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.